Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Relíquida a bota Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer milho que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebe, eu te love, bebê Bebe, eu te love, bebê Bebe, eu te love, bebê Bebe, eu te love, te love, te... Bebe, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Eu te love e tu vai sofrer